Olá família, boa tarde para quem está me assistindo nesse exato momento. Uma boa noite para você que só pegou o celular, só abriu o computador agora, o tablet, enfim. Não importa em qual aparelho você está. O importante é que você abriu esse vídeo e já começou a deixar o seu like, se inscrever no canal, ativando o sininho das notificações para você ficar por dentro de todas as informações. Olha só gente, é impressionante como o pai de quatro filhos e esta família de fato comoveu todos os brasileiros. Se vocês pegarem todos os vídeos do canal do Eliseu Silva, vocês irão ver que os vídeos que mais tiveram repercussão foi os vídeos do pai de quatro filhos. pela forma em que Eliseu o encontrou. E ó, eu acho lindo nessa família é a união, pois a união faz toda a diferença e faz a força. Então o que foi que ocorreu esses dias? Eliseu foi um dia de sábado, na casa do seu Francivaldo que está sendo construída, lá na construção. E o Eliseu foi no sentido de entregar todos os presentes que vocês enviaram para os filhos do seu Francivaldo. E quando o Eliseu chega lá na casa não tinha ninguém. Mas de repente Eliseu olha lá para o meio da rua e quem está lá na frente da construção? Os quatro filhos do seu Francivaldo e o mesmo. Trabalhando, gente, pasmem. O dia de sábado foi o dia de foga dos pedreiros em que Eliseu fez questão de liberá-los para passar um dia de foga, né, gente? Ninguém também é de ferro. Mas o seu Francivaldo junto com os seus filhos não tomaram conhecimento disso e meteram a mão na massa, hein, gente? E a coisa mais linda foi ver os meninos lá trabalhando junto com o seu Francivaldo pegando aquele carro de areia, de terra, de parro e conduzindo para dentro da construção cada um com a pá ali, com a enxada e de alguma forma contribuindo para o avançar da construção. Então foi uma cena muito, muito emocionante esta cena do seu Francivaldo junto com os seus filhos na sua nova residência que está sendo lapidada, né? Construída ali e está bem adiantada. Breve, breve, breve será a inauguração da nova casa do seu Francivaldo. E que casa, hein, gente? Um casarão imenso, muito grande mesmo a casa vai ficar. E eu estou feliz por isso em saber que o seu Francivaldo está bem próximo da realização de mais um sonho, né? Dentre tantos outros sonhos que o seu Francivaldo tem. Mas esse aí é o principal, né? O seu Francivaldo tem a sua casinha e poder bater no peito e dizer eu fiz parte desta história e hoje eu não moro mais de aluguel nem de favor. Eu moro na minha própria residência. O fato curioso foi dois meninos e as meninas estar ali junto com o pai deles ajudando na obra. Então Eliseu não podia ficar de fora e pegou o carro de mão, brincou muito com a Gabi e também ajudou a levar o barro para dentro da construção. Então, queira o que não queira, Eliseu tem contribuído muito, muito para o avançar desta grande obra que está perto de ser concluída, concretizada. E, ó, eu quero só ver a felicidade do seu Francivaldo no dia que ele tomar posse desta residência, desta casa, junto com os seus filhos. Já que era sonho dele e sempre foi e continua sendo o sonho do seu Francivaldo ter a sua casa própria. O que vocês acharam da atitude dos meninos e das meninas, os filhos do seu Francivaldo ajudando na obra, na casa que será deles de fato? Deixe aqui nos comentários, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho, deixe o seu like, que é muito importante. Vou ficando por aqui, que Deus abençoe a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.